E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise. No último vídeo, a gente abriu a Urgente Quest aqui com a Minuto, né? Leps, chegou uma missão urgente pra você. Seu alvo dessa vez é um Mizutsune. Nas ruínas do templo, ele pode parecer majestoso e belo, mas não se engane. As criaturas são ligeiras e usam a espuma que criam pra manobrar e atacar. Mas normalmente não são uma ameaça pra nós. Mas este Mizutsune especial está bem agitado. Por que será? Enfim, boa sorte lá fora. Vamos aceitar então a Quest Mizutsune. Brabão. E é isso. Acho que tem até algumas outras falas aí. A gente pode conferir de repente depois do vídeo. Até porque depois do vídeo, como é uma missão urgente, deve abrir algumas falas novas aí a gente confere juntos, beleza? Então vou comer alguma coisa pra gente seguir pro fight. Mizu tá ali no ponto 6. Bom, cabe a nós decidirmos se vamos pegar o buff ou não, mas eu acho que eu vou. Pegar um buffzinho de leve. Aqui tem também, né? Sobe aqui. Já pega o insetinho do neve-soro aqui. 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 Vamos subir agora. Apareceu uma criatura da sorte aí. Vamos pegar aqui, ó. Besorraia. Pode ser útil nessa luta também. Agora bora pro fight, né? Aqui. Ó, aqui no som tá na área aqui. I'm ready for this. O buffzinho de ataque aqui. É. O buffzinho de ataque aqui. Ajuda a dar nocaute Cai de novo Cuidado Fui salvo por um milímetro Fui salvo por um milímetro Usa esse item É difícil usar por porção O filho da mãe Falta só a cauda Não, caramba Que raiva, mano Onde ele foi? Ele não foi pra tão longe assim não, né? A arma está chegando Não, não Muito bom, né? Ó A gente usou o negócio Melhor que acabou o buff Infelizmente, né? Mas é o que tem pra janta Isso vai fazer por agora Aproveitar o batom um pouquinho Falta o buff da cauda Devejo aqui Pronto Tá dando uma escadinha de frame aí Bate bastante na cabeça Hum Caiu de novo Vem cá dog 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 Mano Quase hein Falando nisso eu esqueci de usar a Mega Pílula, né? Eu acho Já deveria estar usando desde o início, né? Cuidado Cuidado Tô ocupado Tô ocupado Esse lançamento extra da Glaive tá muito bom, mano Tá muito bom Bom que a gente ganha tampões Mesmo quando ele grita A gente tá batendo Correu Vai lá pra baixo Vamos usar um desodorante Na verdade eu acho que tem que usar um Isotônico aqui Volta a nossa Estamina Volta a nossa afiação de arma Vai só pegar o bloco da causa Ah maldito Vocês viram né? O que me salvou foi o pulo da gleam E dá só Só pra vocês verem isso aqui Pronto Bate bastante na cabeça dele Ai Now's our chance You're my best now E aí E aí Coda, coda, coda Acho que ele já dá para capturar Opa, encanta GG Aí, 13 minutos de luta Rapaz, que luta brava Lá fora eu mostro para vocês os equipamentos Mas... Mizutsune Deixa eu sair lá fora que eu mostro para vocês Ó, pelo roxo Excisivo Algumas joias já para fazer alguns adornos Excelente Mestre da guilda Encontramos nossas respostas A resposta para aquilo que atormenta Kamura A causa do frenese E sua caçada àquele pobre Mizu foi o que nos levou à resposta Enquanto a guilda investigava os monstros ao redor dele Eles se depararam com vários sinais reveladores Eles estavam conectados ao frenese O frenese é aquele demônio azul E não é só isso Nossos batedores nos informaram que haviam visto aquela fera azul sobre as ruínas do templo Logo após seu aparecimento Todos os monstros nas proximidades ficaram desesperadamente violentos E aquele Mizutsune por estar na época de acasalamento Foi afetado intensamente Sempre pensamos que monstros atacando assentamentos humanos Foi simplesmente o rumo da natureza Afinal a culpa era mesmo do monstro Ele colocou todos os monstros em frenese Fazendo com que eles migrassem Esse é o segredo por trás do frenese E é por isso que sempre avistavam a fera logo depois que o frenese começava A guilda deu o nome ao monstro feroz de Serpente do Vento e Bush A causa do frenese deve ser abatida Certamente não vai demorar para que ele volte outra vez Contamos com você quando essa hora chegar Enquanto esperamos por mais notícias Siga com as novas missões de 6 estrelas Bom, abriu um monte de conversa aí A gente pode deixar o próximo episódio, né? Vamos dar uma olhada antes Quais... Ó Agora o bicho vai pegar, né mano? Rank alto, o Zinogre Somina quente, o Topicadashi O Bariote Rank alto também, né? Ratalos, Rank alto O Mitsutsune é que a gente acabou de vencer, né? Hummm Bom Deixa eu mostrar para vocês os equipamentos que a gente usou na batalha É aqui, ó Esses são os equipamentos, tá? Os mesmos do vídeo anterior Porém, teve uma pequena mudança, né? Eu já coloquei... Eu coloquei... Status Na verdade eu coloquei a defesa No máximo De todas as partes da armadura Para a gente conseguir 251 de defesa Nossa resistência de água estava menos 1 Então estava tirando um dano pesado ainda, né? E eu estava comendo a comida de Dango Que dá resistência de água Para dar uma ajuda também Mas ainda assim ele bate forte, né? Pior dos casos Vocês podem mudar a build Para uma armadura que tenha resistência de água, né? E... Deixa eu dar uma olhada aqui Que agora a gente tem adornos na build também, né? Por enquanto os adornos que deu para fazer É... Ó Joia de Rodeia Que é Mestre de Montaria, né? Que ajuda a montar mais rápido no monstro Ataque de Raio Só 1 Uma joia que eu tenho por enquanto Ladrão de Vigor Eu tenho 3 delas Se eu não me engano Deixa eu ver ali Ela está em 3 níveis, né? É isso mesmo Então eu tenho... Coloquei 3 joias de Ladrão de Vigor Uma joia de Ataque de Raio Uma de Rodeio Uma de Rodeio Acho que é isso por enquanto E uma joia de Amolador Para afiar um pouquinho mais rápido, né? Vamos só ver aqui qual armadura Abriu Como que é a armadura do... Nisudsuni Ressuscitar Dança Espumante Ressuscitar Defeição Grátis É... Não gostei tanto assim, não Só que abriu outras aqui, ó Abriu bastante coisa Junto com o Mizutsune, ó Várias armaduras novas Eu tenho algumas armaduras aqui que vão ajudar a fazer Um fuzil arco leve ou pesado, né? Ó, arma normal, rápida Aumento de munição Interessante Bom, é isso então Agora Nossa Seis estrelas Agora o bicho vai pegar, né? Meus amigos Porque... Os bichos estão batendo muito forte Os bichos estão batendo forte E... Tá foda da... De armadura segurar, hein? Vamos ver como é que vai ser, hein? Os próximos... Os próximos episódios Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar Com um likezinho Ou deslique Se não gostou Se você é novo por aqui Fica convite pra se inscrever Pra não perder nenhum vídeo Sininho do YouTube Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço Valeu e... Fui!